Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar do que a gente não vê. Meu nome é Grazi Dutra, fique comigo. Até o final desse vídeo você vai se surpreender com as coisas que eu vou te falar. Vai ser relevante e ainda você vai ficar pensativo. Poxa, não é que é verdade? Ter o hábito de assistir filmes para maiores é um hábito comum e é um hábito que os homens têm com mais frequência. Tanto é que a indústria promove mais conteúdo para o público masculino. Todo mundo sabe disso. E a partir desses filmes vão se criando percepções inatingíveis quando está em uma relação real com uma pessoa real, diferente das que estão atuando. Então existe uma cobrança em cima da parceira ou do parceiro devido à percepção que a pessoa consumista do conteúdo tem. Quem atua nestes filmes tem uma equipe por trás ali avaliando suas performances e qualquer erro ou qualquer situação que não seja atrativa para o seu consumidor isso vai ser melhorado, vai ser retirado ou refeito. E eu selecionei algumas situações que todas as pessoas que têm relações, que têm uma vida ativa de relações, já passou, vai passar. Então vamos ver quais são essas situações? Risadas. Risadas é uma situação comum de acontecer. Você pode fazer uma situação embaraçosa, você dá um sorriso, pode ser de felicidade, enfim, sorrisos e risadas. Nos filmes você não vê muito, ou aliás, nem vê esse tipo de expressão entre o casal, mas existe e todo mundo que está ali numa vida normal, sem atuar, sim, pode rir, pode sorrir e você não vê nesses vídeos. Timidez. A timidez é algo bem real no nosso cotidiano e pode acontecer de você ficar tenso e tímido na hora da relação. Porém nos filmes não se passa essa imagem. Nos filmes todo mundo é descarado, todo mundo está muito envolvido, muito afim, está todo mundo querendo. Agrado por vias orais de qualidade na mulher. Geralmente nos filmes o agrado de qualidade vai para os homens, porém na vida real tem muitos homens que têm essas habilidades e agradam suas parceiras perfeitamente. Só que isso não é mostrado nos vídeos, porque o vídeo, o filme, ele é para o público masculino. E o público masculino é mais atraente ver ele recebendo do que ele oferecendo este agrado para a sua parceria. Ter relações naqueles dias. É uma situação comum de acontecer, casais que convivem juntos têm relações sim naquele período da mulher, porém nos filmes não se passa, porque pode não ser tão atrativo aos olhos do consumidor. Uma outra coisa, gente, expressão facial. Nem todas as pessoas, quando está chegando lá, tem aquelas expressões plenas, expressões tudo muito certinho, muito perfeito. Tem aquelas caretas horrorosas também. Só que isso não passa nos filmes, porque não pode. Nos filmes, gente, não pode ter nada ali que vá levar o seu cliente. Você que consome os vídeos, você quer ver algo ali muito bonito, de se ver atrativo, né? E, no caso, faça uma careta feia lá, você vai perder empolgação num filme. Então, não tem caretas, mas sim expressões muito artificiais na maioria delas. Ou quando tem uma pegada de realidade ali, ela não faz careta. Nenhum homem faz careta. É uma expressão plena e bonita. Marcas de sutiã. Gente, marcas de sutiã deveria ter, porque a mulher usa sutiã. Mas, nos filmes, retiram, obviamente, né? Qualquer coisa que apareça ali, que vá deixar um pouquinho menos atrativo, esse conteúdo vai ser retirado, obviamente. E deixar a costa da mulher lisinha, perfeita, é mais atrativo para o público consumidor do conteúdo. Certamente exige, né? Antes das gravações, que não usem roupas que venham a marcar, né? Então, isso daí também é uma coisa que é muito comum e que você não vê de jeito nenhum. Falhar. Nos filmes, os homens não falham jamais, né? E sabemos que na vida real, os homens falham. Normal. São pessoas, são humanos, não são robôs. E não estão ali refazendo a situação várias vezes até dar certo, né? Não tem esse tempo para você refazer. Fez, fez, não fez, pronto. Já quebrou o clima. Mas lá, eles estão pagos para refazer quantas vezes for preciso, né? Então, lá vai dar certo em algum momento. Na vida real, se não conseguiu, vai quebrar o clima ou vai ter que parar para esperar e você vai ter que participar de tudo isso. Não tem como você excluir essa parte aí do seu pensamento. Então, falhar é normal, porém lá nos vídeos não falham nunca. Pelos. Pelos, como vocês já viram nos filmes, eles geralmente não têm pelos. E quando tem, estão muito alinhados e muito bem cortados. Que é para evitar que a imagem não capite todos os detalhes. O que a indústria está te vendendo é uma imagem ali bem nítida, bem perfeita. E, às vezes, os pelos não são tão atrativos, não são tão higiênicos, dependendo do corte. Também pode não deixar a nitidez perfeita. Por isso, eles retiram esses pelos das gravações, né? Então, sem pelos é melhor para vender o produto. Outra coisa, fazer xixi é comum, né? Você parar ali para fazer xixi ou fazer xixi antes. Fazer depois, as mulheres principalmente, depois que é para limpar o canal da ureta ali. Porém, nos filmes, ninguém tem essas necessidades fisiológicas. Então, é tudo muito robotizado, vamos dizer assim. Mas fazer xixi deveria parecer, porque isso é uma situação super normal. Discussão. Às vezes rola, viu, gente? Aquela discussãozinha ali e acaba cada um virando para um lado e dormindo. Então, no vídeo, ninguém ali está indisposto a hora nenhuma. Ninguém discute, ninguém questiona nada. Todo mundo acha que está tudo perfeito e todo mundo quer o que o outro quer, né? Na vida real não é assim. Às vezes pode acontecer um não, aqui não. Às vezes pode acontecer uma discussãozinha, virou para o lado e dormiu. Então, brigas e discussões acontecem. Dor na hora da relação acontece, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Isso é real. É a fisiologia do corpo, dependendo da postura, vai incomodar, vai doer, a mulher vai rejeitar algum movimento, algum toque. Nos filmes não existe isso. Todas as mulheres estão ali incansavelmente dispostas. Então, o que mostra que não é tão real assim, né? Que mesmo que isso aconteça, ela sentiu um desconforto, essa parte não vai ao ar. Complicações para colocar proteção. Isso é clássico e qualquer homem pode se atrapalhar nesse momento. Talvez em todas as relações, não. Mas em uma ou outra pode acontecer ali, de ficar ali tentando colocar, e ela enrola, ela volta. Só que nos filmes isso não aparece, isso não passa para o consumidor. Porque às vezes você está ali empolgado assistindo um filme, de repente o homem começa a se atrapalhar ali, pode cortar um pouco ali as suas sensações. Então, ele vai refazer essas cenas várias vezes, se necessário, até colocar de uma forma atrativa para o consumidor. bater a cabeça ou cair da cama, situações que podem acontecer, esbarrar em um lugar que não podia, bater uma canela, isso acontece também. Não vai sair tudo perfeito, como nos filmes, tudo impecavelmente certinho, tudo que se proporem a fazer vai acontecer, sem nenhum empecilho. Pode acontecer, pode tocar uma campanha, pode bater a cabeça, pode cair da cama, pode escutar o barulho. Então, N coisas podem acontecer, situações adversas, né? E que nos filmes não acontece, é tudo muito pleno. Baseado em todas essas informações que eu te trouxe aqui nesse vídeo, você cobrar da sua parceira, ou você cobrar do seu parceiro, tal performance, baseada na atuação de atores, você está no mínimo sendo um pouco injusto com você, com a sua parceria, e está sendo egoísta com o teu relacionamento. Imagina você se envolvendo com uma pessoa e essa pessoa chegar para você e cobrar de você uma performance igual, semelhante ao que ela vê nesses vídeos, nesses filmes. Você, isso é uma pergunta que eu estou fazendo, você teria essa capacidade sem direito à correção acertar na primeira vez? Pense e responda aí nos comentários. Lembre-se, os filmes são compostos por atores e equipes. Ali, tudo que se faz e tudo que se grava tem direito à correção, vai ser cortada da cena, vai ser refeita quantas vezes for necessário. Na relação real, é impossível fazer esses cortes. Se aconteceu, a partir do momento que aconteceu e foi até o final, você não tem como refazer para corrigir os erros. Então, consuma esses vídeos com moderação. Consumir até é legal para você aprender alguma coisa, para você se soltar um pouco mais, porém, consumir em excesso vai fazer você acreditar que tudo que você está vendo ali, você tem que reproduzir ele dentro do seu relacionamento. Então, resumindo, gente, os vídeos são feitos, refeitos e reproduzidos de uma forma que fica atrativa aos seus olhos, mas isso é um produto que está vendo e você está comprando para consumir. diferente de uma relação real que você vai passar por todas as situações sem direito a cortes e correções. O que você achou desse vídeo, achou interessante? Agora me diga, alguma dessas situações não é verdade? E, de fato, essas situações não se passam nesses vídeos. Então, dá para você perceber aí o que é real e o que é ficção. Se você gostou, foi relevante, curte. Se puder, compartilha porque é um assunto que hoje em dia atrapalha muitos relacionamentos, essa obsessão por tais filmes. Então, se você puder compartilhar para chegar a mais pessoas, talvez pode ser um sinal de alerta para alguns casais e algumas pessoas que cometem esses excessos ao consumo. Curte, comenta, ativa o sininho e dê uma volta pelo canal. Tem muito vídeo aí para você. Eu vou ficando para que te encontre em outro vídeo a qualquer momento até o próximo.